Eu quero falar pra vocês uma poesia de Braulio Bessa Porque ele diz o seguinte Eu sou o gibão do vaqueiro Sou cuscuz, sou rapadura Vida difícil, vida dura Eu sou aquele que fica feliz no chover Doutor, sem saber dele Rico, mas sem ser grafim Eu sou da cabeça chata Do sotaque arrastado Do chão rachado Um povo castigado, maltratado Humilhado, mas feliz Ah, como esse povo é feliz E eu sou feliz porque desde menino Deus me deu o destino de nascer no nordestino Lembra? Nordeste é terra de Chicanísio Terra de Iubelquior Terra de Masséria Cartacho Zeca Baleiro Chico César Ariando Suassuna É terra de Luiz Gonzaga É terra de Luiz Terra de Inácio Eu não estou interessado em nenhuma teoria Nenhuma fantasia, nenhum álbum mais Nem dita pro meu posto ou da melodia Para acompanhar vocês com os sonhos matinais Eu não estou interessado em nenhuma teoria Nessas coisas do oriente Romances astrais A minha alucinação é suportar o dia a dia Eu delirio a experiência com coisas de paz A minha alucinação é suportar o dia a dia A minha alucinação é suportar o dia a dia Que eu trabalho e fico rico Quanto mais eu modifico Diminui o meu amor E em cada luz De meu tempo Vejo a luz De meu tempo Nossas braças Rio e o tempo Não te lembras De voltar De voltar No corcovado Quem abre os braços Sou eu Volta-te a cama Nesta semana Sou eu Como é ter dessa juventude No meu coração Que só entende O que é cruel O que é paixão E as maravilhas Dos perdidos E o ar Águas das ruas São duas Estradas novas Do que foges Do que abrindo Do apartamento O oito andar Abra vidraça E grito Grito Quando garrobaça Eu infinito Sou eu Sou eu O que é paixão O que é paixão Quem abre os braços Sou eu Sou eu Com o barra bandas Nesta semana I'm Com o barra bandas Eu amei E o ar Estrada no meu coração Que só entende O que é paixão O que é paixão Que só entende O que é paixão Amém.